Música Queridos amigos e irmãos, Ontem, no quinto domingo da Páscoa, foi proclamada a passagem do Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 12. Ossamos. Jesus continuou dizendo, Não fique perturbado o coração de vocês. Acreditem em Deus e acreditem também em mim. Existem muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, porque vou procurar um lugar para vocês. E quando eu for e lhe tiver preparado um lugar, voltarei e levarei vocês comigo, para que onde eu estiver, estejam vocês também. E para onde eu vou, vocês já conhecem o caminho. Tomé disse a Jesus, Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. Desde agora, vocês o conhecem e já o viram. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta para nós. Jesus respondeu, Faz tanto tempo que estou no meio de vocês e vocês ainda não me conhecem, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não acredita que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, Ele é que realiza as suas obras. Acreditem em mim. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditem nisso, ao menos por causa destas obras. Eu garanto a vocês, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas, porque eu vou...